E a gente coloca o banho como o epicentro, como se eu pudesse estabelecer nesse espaço as minhas relações físicas da maneira mais prazerosa possível. Nessa Casa Cor em específico, para mim o importante é o respiro, a sensação de desaceleração. Então a minha ideia é que a pessoa entre aqui e que ela encontre um espaço de paz, um espaço exagerando, que a gente estabelece com os espaços sagrados. E que eu quero oferecer para o espectador que ele consiga fazer junto comigo uma leitura de tranquilidade, de calma, de que é possível, de que existe uma saída. Tudo na vida é muito reflexo daquilo que a gente vive. A gente sente bem quando a gente traz para o espaço referências de elementos naturais. E a gente tem essa relação dos tons claros como os tons que nos transmitem tranquilidade. A gente amplia o olhar com toque. A textura, ela desperta para mais do que a visão. Ela desperta muito para o tato. Eu acho que aqui fica também muito claro o desenho da casinha, que é super recorrente no meu trabalho, a preocupação com as texturas, as duas caixas da aldeia, materiais e complementos, soltas de uma maneira bastante autônoma, dando protagonismo para os elementos que estão diretamente ligados ao banho, à água. Então, assim, o conceito, o Léo, ele está sempre presente nos meus espaços e eu acho que nesse também com a poesia, com a delicadeza, com o acalento. Tchau, tchau. Amém.